Se você me encontrar pelas ruas Não precisa mudar de calçada Pense logo que somos estranhos E que nunca entre nós ouve nada Não precisa baixar a cabeça Pra não ver os meus olhos nos céus Passarei por você sem recorça e lembrar Que entre nós ouve adeus Nossos sonhos são tão diferentes Que o remédio é mesmo deixar Que esse amor se disfarça com o tempo Sem que seja preciso chorar Entre nós não há culpa nem louco O destino a se inscrever Poderemos achar noutros braços Esse amor que entre nós não viveu Poderemos achar noutros braços Esse amor que entre nós não viveu Não precisa baixar a cabeça Pra não ver os meus olhos nos céus Passarei por você sem recorça e lembrar Que entre nós ouve adeus Nossos sonhos são tão diferentes Que o remédio é mesmo deixar Que esse amor se disfarça com o tempo Sei que seja preciso chorar Sei que seja preciso chorar Entre nós não há culpa nem louco O destino a se inscrever Poderemos achar noutros braços Esse amor que entre nós não viveu Poderemos achar noutros braços Esse amor que entre nós não viveu Deu O destino a se inscrever E aí Ouve Pode ser Que seu amor que entre nós não viveu E aí O destino a se inscrever E aí Ouve Obrigado.